Oito mil cento e vinte e cinco sobre o mundo. Estamos aqui hoje com DJ Radical aqui na nossa casa. Bom Radical, há quanto tempo tu produtos praticamente? Desde o mês de oito anos. Desde, se não me enganar, no 22. Já há algum tempo. E começou onde? Eu comecei devagarinho em França. Foi lá que eu comecei a adquirir material e conhecimentos e técnicas. E o que te motivou a fazer a música? O que me motivou é que na altura não havia produtores a minha volta. Eu comecei como MC e aí eu queria beats originais. E então, pensei que eu tinha que investir em material e começar a produzir as minhas próprias cenas que não podia contar com os outros. Na altura era muito raro haver um computador. Isso tudo em França? Isso foi tudo em França quando eu comecei. É migrante que faz português, não? É sua vida portuguesa. Existei em França e vim aqui ao Algarve todos os anos no verão. E no 27 eu decidi ficar cá. Quais as tuas influências no rap? As influências foram Public Enemy, Assasão, NTM, EPMD, KS1. Portanto, Nas. E tem. Muito. Muito. E o que já lançaste? A única coisa que eu lancei mas foi na rua. Foi o primeiro álbum de rap no Algarve. Foi em 2000, 2001. Foi de Top Squad. Com o R, não é? Com o R. Com o R. É que é Eddie Gripend. Neste momento ele encontra-se onde? Neste momento ele está, o que eu ouvi dizer, ele está em Guiné. Voltou até a Natal. Em África é o momento. Qual o teu próximo projeto? O próximo projeto, já há um momento que eu estou em cima, é uma compilação com vários artistas, vários MCs, com beats que a produzir. Foi. E participações de quem praticamente? É. É. Há. Há um. Participações de a Lila M. O fabrico Sina. O Nova. O Usa. O Levic. O MDS. Há o Cromo de Gueto, Guel, Soares, S2 É MCs do Norte a Sul do país praticamente Estou a tentar entrar em contacto com alguns do Norte Estou com um bocado de dificuldade Mas é mais MCs do Algarve E o teu Soares que é do Alentejo e senão é Lisboa E já pensas dar nome a essa compilação? Já tens algum nome previsto? Sim, posso dizer. Ela vai chamar-se Brutal Porque há várias pessoas A reação do pessoal quando ouve as cenas dizem Isso está brutal, está brutal Então é mesmo assim que eu vou chamar a compilação